Jogadores de futebol, nota 1. Nossa. Nossa, nota 1, irmão. Que isso? É o Jairus do Palmeiras. Que isso? Ah, o... Volante. Nossa, é. É, eu gosto de você, Jairus, mas vão melhorar, né? Rony do Corinthians. É, é direito de fala. Mauro Champu. É. Leriel, lateral direito do Barretos. Tipo, é muito ruim, muito ruim. Pô, é seu direito de fala também, então. Mariano Dias, Real Madrid. Nossa, 1? Mariano Dias. Substituto do Cristiano Ronaldo. Não é 1, João Santo, que tá eliminado. Doido? Que isso? Que isso? Não, espere. Jogou no Real Madrid, não é 1. Jogadores de futebol, nota 9. É quase o excelente. Nota 9? É o Haaland. Pra mim é 10. Não, Haaland não é 10. Aí tem meu bola de ouro. Tem meu bola de ouro. Pra mim é 10. Tchau, Tute. Pra mim é 10. Jogadores de futebol, nota 6. Ele melhorou, já saiu do 5. Vanderland. Mano, é 6. Nossa, aqui foi muito bem. Iri Alberto. O Iri Alberto? Mano, não.